Por ser Suzana Vieira, eu jamais farei isso com outra pessoa, já tive aqui diversas pessoas, pra quem, inclusive, já até fiz um trabalho manual, famoso dedilhado. Mas como é você, Suzana Vieira, eu vou mudar esse quadro para o quadro Meu Programa, Suas Regras. Vamos continuar essa entrevista maravilhosa, mas responda em cinco palavras. Seus 57 anos de carreira. Fama, sucesso, dinheiro, homens e felicidade. Maravilhoso. Porra, dinheiro, pau, tá tudo certo. Maravilhoso. Três palavras. O que é felicidade pra você? A felicidade é acordar, ir pro banheiro, abrir e ter um jardim no meu banheiro. Aí tem um jardinzinho japonês. Isso é no banheiro? É no banheiro. Você tem um jardim dentro do banheiro? Um jardim dentro do banheiro. Eu tenho um buraco que eu abaixo e cago, eu tenho um jardim no seu banheiro? Que foda. É, é um negócio muito... Gente, é muita alegria. O meu ex-marido que fez a casa, ele falou que eu tava muito excitada, que ele queria que eu ficasse com uma religião um pouco mais calma. Aí fez um jardim japonês. Ele foi muito querido comigo. Mas eu entrei na casa e não quis mais ele, porque a gente brigou por causa da obra, né? Tá certo, gente. Vou vir na minha casa e vai se fuder. Não tem problema. É maravilhosa. E essa é uma palavra, virou um livro incrível, mas tá maravilhoso. E agora, mexendo o mínimo do doco, é o sussível. Mexendo o mínimo do doco. Eu já estou aí. Mexendo o mínimo do doco. Qual é a sua novela preferida? A sucessora. A sucessora? É, deixa eu te falar. Você sabe que... Você nem sabe quem é. A sucessora, não foi? Que veio depois de... A sucessora é uma novela. É a história de uma mulher inesquecível. Muito bem. A sucessora... Volta do lado. A sucessora. Volta pro quadro. Maravilhoso. A sucessora... Agora, a dos outros que eu vi, que eu acho o máximo, é... Olho Tudo. Olho Tudo é maravilhoso. Essa você conhece. E tem uma também que chama-se... A Norueira você gostou de fazer? Ah, gostei, né? A gente era tão bom. É, maravilhoso. Tinha muita briga, tapa na cara. Cadeira quebrando. Lembra? Eu não sei quem batia em alguém. Ah, eu me lembrei. Eu batia na Vanessa Giacomo. Mas Paola apanhava, não sei, do marido. Era uma coisa, era um ringue. Era quase, mas era muito bom de fazer. Era muito boa. A novela fez muito sucesso. Graças a Deus, em nome de Jesus. Afinal de contas, hoje em dia, eu paguei meu anuguel por causa disso. E agora com famosas linguinhas. Maravilhoso. Isso aí já te conquista. E saiu um casamento de 70 anos. Maravilhoso. Não sei fazer com essa rapidez que me irrita. No lugar certo, dá um... É, gostei. Posso... Confissão. Vou dar uma confissão. Não gosto que faça em você... Não, conf... Não. Posso falar? Não suporto língua que toma atitudes e decisões da minha boca. Não gosto. Ah, uma língua que vem limpar tudo, pega uma cara e engole. Não é, que é pessoa que sabe. É. Você tem que haver um componente. Que é, vamos ver o que é, o que é que gosta, o que é que não gosta. Porque você enfia um pouquinho, você enfia outro pouquinho. Você vai se amoldando. Agora, a pessoa que começa numa invasão, sobe e desce. Mas você gosta, por exemplo, você tá falando, você tem uma coisa de falar, tá ruim, ô babaca, tá ruim. Você tem essa cara de pau de falar. Tenho. Ou você fica fingindo. Não, não, não. Imagina, menina. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Ah, maravilhosa. Ah, maravilhosa. É.